Fala, concurseiro! Vamos lá, vamos falar sobre o Shuttle Run, que é um dos testes mais pedidos nos editais do TAF e que aparentemente é um teste fácil, mas quando você passa a fazê-lo, a executá-lo, você vê que não é tão simples assim. Então tem muito aluno aí encontrando dificuldade em bater as metas, em conseguir alcançar o tempo exigido pelo TAF nesse teste. Então quais são as características desse teste? Primeiro, velocidade na corrida, explosão e velocidade de mudança de direção. Então uma das maiores dificuldades que eu observo nas pessoas é na mudança de direção. Tem gente que demora demais na hora de pegar o cubo e aí pega e já... Então esse processo de mudança de direção, ele é o que vai fazer você não perder tempo no momento em que você pega o cubo. Então é uma das coisas que precisam ser mais treinadas. Tem muita gente que se preocupa muito só em correr, sendo que a mudança de direção é o que vai fazer você voltar o mais rápido possível para poder chegar, para poder atravessar a linha, retornar, pegar outro cubo e levar para o outro lado. Então você precisa treinar muito essa questão da mudança de direção para que você não perca tempo. Consequentemente o seu tempo total do teste vai ser mais curto. Então são duas coisas que você vai precisar fazer. A primeira, treinar corrida em alta velocidade, colocar lá a distância exigida pelo teste. Vai treinar muitas vezes a corrida em alta velocidade. Depois que você treinar a corrida em alta velocidade, você vai treinar a mudança de direção. Que é ficar pegando o cubo, coloca um cubo, pega e retorna. E um detalhe importante é que todas as vezes que você faz esse movimento de pegar o cubo, você precisa obrigatoriamente flexionar o tronco. Você não pode já voltar. Não, tem que flexionar o tronco e retomar. E aí você vai treinar esses dois fundamentos. Corrida em alta velocidade durante a distância pedida no teste e mudança de direção com o cone. Então você vai ficar fazendo só treinos de mudança de direção. Volta devagar, acelera. Vê qual a perna que você tem a mudança de direção mais rápida. Se é a direita, se é a esquerda. Eu como sou direito, escrevo com a mão direita, uso mais a perna direita. Então eu utilizo a perna direita para mudança de direção. Mas você vai utilizar a perna que traz a melhor performance para você. Assim como a saída. O momento em que você vai fazer a saída, você tem que ver qual a melhor maneira que você sai. Se é a perna esquerda atrás, se é a perna direita atrás, se é um pouco flexionado, se é com o tronco mais reto. Então tudo isso você só vai conseguir melhorar aplicando nos testes. E depois que você treinar esses fundamentos, você vai para o teste propriamente dito. E aí testa lá duas, três, quatro vezes. Sempre lembrando, você não pode ficar sempre exagerando muito na intensidade para não correr o risco de se machucar. Então vamos lá, vamos para o teste. 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 Teste.